Tudo em nome da lei. Distribuição Fox Film do Brasil. Versão brasileira VTI Rio. A onda de calor continua. Ei, ei! Ei, ei! Ei, ei! Ei, ei! Essa não. Ai, que calor. Tô grudando. Ai... Pode. Estou aqui atrás. Necrotério. Ah, esses velhinhos. Eles sempre fazem isso no calor. Atenção vocês, saiam do meu freezer. Estacalhões chamam os velhos. Lamento, mas eles são reservados para os que morreram há pouco. Não se afastem muito, hein? Não... 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 ...